. . . . . . . Vem aqui, Cucurouco. Vem aqui, Cucurouco. Vem aqui, Cucurouco. Ai, será que você chorou? Cucurouco. Ela olha pra mim, Cucurouco. Ela tá aqui, se eu lhe entender. Que que tá aqui? Eu tô conhecendo essa pessoa. Ai, eu te digo, a câmera já tá ligada. Meu! Vai continuar isso, tá? Zenilda, vem aqui. Não, é a tia Rebeca. Não, é a tia Rebeca. Bom, hoje vocês vão fazer aqui em casa, comigo e com a minha mãe, com a tia Rebeca. Essa é a tia Rebeca. Você já conhece a tia Rebeca? Mas quem chegou agora não conhece a tia Rebeca. Tá conhecendo agora. Então, hoje a aula vai ser o seguinte. Nós vamos fazer movimentos para os membros inferiores. Pra vocês fortalecerem. Você fica naquela cadeirinha ali. Eu vou fazer meio de ladinho assim, olha. Pra vocês entenderem o que que elas vão fazer. E elas estão aqui com minhas colegas de trabalho. Colegas de trabalho. Minhas toledas. Tá? Minhas colegas de aula. E aí, cada um tem um peso e cada uma tem uma idade. Então, o que que eu quero dizer é que essa aula é pra qualquer idade, gente. Independe da idade, tá? A questão é você chamar alguém pra fazer junto com você e pronto. A Lola vai fazer com o macaco. É, gente. Olha, tem uma loucura. É uma loucura ela com esse macaco aqui, olha. Ela vai fazer com o macaco. Ela e o macaco dela. Bom, vamos soltar. Gente, desculpa aí as músicas de sempre, tá? É que eu tô com uns problemas aí com relação a direitos autorais. E a gente não pode... É... Não pode. Simplesmente não pode. Ah, eu vou falar depois no final do vídeo algumas coisas que vocês me perguntaram, tá? Que eu já esqueci o tudo e agora eu vou ter que reler. Sabe? Bom... O que que acontece? É boa essa musiquinha, tá? Ótimo. Então, a música é motivacional. Então, o nome dela já vem aqui. Vamos virar assim. Sobe o braço, sobe acima primeiro. Assim. Respira bem fundo. Assobra bem fundo. Respira. Respira bem fundo. Aí, o que que você sempre sobe o braço? Estica tudo. Põe uma mãozinha, a mão direita na cadeira. A mão, para o lado esquerdo. Isso. Isso. Assim. Toca de lado, ó. Lama pro outro. Estica bem. Respira fundo. Desce o braço acima da orelha. Isso. Aí, voltou. Olha pro lado, pro lado e pro lado de cá. Lado, pro lado e pro lado de cá. Isso. Vai. Volta. Vai. Volta. Vou pegar o cabelo. Será que eu sou? Não. Só. Vai pra baixo e pra cima. Pensa o olho. Pensa o olho. Vamos aí. Volta aí. Tá bom? Aí, parou. Segura a cabeça do lado. Pensa a cabeça do outro lado. E hoje é ela que pediu pra fazer ginástica, tá? Puxa as boas assim, ó. Dá um lugar aqui embaixo. Aí, assim. Eu não vou usar nada do alongamento. Não. Só essa parte. Eu não vou usar nada do alongamento. Não. Segura a cabeça do outro lado. Aí. Ficou? Aí. Agora empurra o queijo lá pra trás. Segura lá. Isso. Não para não. Fica aí. Um pouquinho mais. Quatro. Aí. Tá bom. Voltou. Dá um passo lá pra trás, ó. Esquece mesmo. Dá um passo lá pra trás. Não. Fica assim. Fica assim. Abaixa. Vai lá embaixo. Bem lá embaixo. Desce mais. Isso. Assim. Isso. Vinoca. Vai. Abaixa mais. Não grita. Vamos, cachorro. Vamos ver se a gente arrebenta. Aí. Muito bem. Volta devagar. Subiu assim, ó. Balança. Balança um pouco. Vai. Isso. Balançando. pra não cair duro aí atrás do professor. Vai lá embaixo. Vai. Vai. Faz o outro lado agora, ó. Abaixou. Bem lá no fundo. Põe a outra mão lá no chão. Isso. Tenta põe a mão da mão inteira. Cachorra. Cachorra. Acabou? Só mais um pouquinho. Não, senhor. Subiu. Vem. Balançou o cumbum. Isso. Balança. Muito bem. Parou. Juntou a perninha. Afasta uma lá pra trás. Vai. Vai embaixo. Vai. Aí. Dá com a perna de esquerda na frente. Põe a mão direita lá no pé agora. A outra mão. Isso. A outra mão. Olha a outra. Aí. Isso. Isso. Vai. Assim. Bonitinha. Tá bom. Subiu. Aí. Respira fundo. Assopra. De novo. Assopra. Agora ela troca. Outra perna lá pra trás. Põe a esquerda lá na frente. Abaça. Achou o equilíbrio. Tira a mão esquerda. Põe na pé direito. Isso. Fica aí. Não. Não tem a mão. Aqui. Esticadinho o braço. Assim. Isso. Aí. Subiu. Isso tudo melhora o ciático. Balança de novo. Se bem que nenhuma nem a outra reclama de problemas de ciático. É. É. A dor é no joelho. É. No joelho. Mas depois que a peça e para. Ó. Chuta. Do lado e chuta pro outro. Vai. Puta merda. Deixa eu tacar a sua linha. Doitada. Agora eu vou enfiar. Se ela não gosta que mexa o pé. Não senhora hein. Deixa a pernaça até em ginástica. Sobe o joelho. Um. Dois. Deixa o joelho dobrado ó. Dobrado assim lá embaixo ó. Igual um calanguinho olha. Tem que ser calanguinho. Isso. Vai mãe. Estica o braço. Estica o braço. Estica o braço. Por que que tem que esticar? Marchando assim ó. Porque senão a gente apoia a cadeira. Não é isso. A cadeira é um equilíbrio hein. Isso. Bate. Bate o pezinho no chão. Bate. Deixa dobrado o joelho ó. Dobradinho assim ó. Isso. Vai. 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 Muito bem. Agora ó. Puxa lá atrás. Puxa lá atrás. Puxa lá atrás. Puxa lá atrás. Isso. Vem. Sempre o joelho dobrado. Não estica o joelho. Eu vou sentar. É. Se esticar o joelho pode machucar tá. Então deixa ele dobradinho. Vai. Segura lá. Que se você tem muita idade desequilibrada. Tá com a mãozinha aqui tá. Ó. Puxa o joelho lá em cima. Vem. 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 Agora não pode parar. Não pode parar. Vem. Digamos que puta merda. Ui. O marco é muito cansado. Só assim. Não pode parar de uma vez aeróbica. Vem. Isso aí. Tira. Eu tô assim de ladinho ó. Pra vocês entenderem o movimento que tá dando a cadeira. Tá. Elas tão fazendo igual. Elas tão pra vocês verem que dá pra fazer. Vamos voltar pra sequência. Ó. Segurou. Bate o pezinho. Vamos chutar pro lado ó. Chuta. Puxa. Toba o joelho lá embaixo. Isso. Toba o joelho. Estica o braço. Estica o braço. Estica o braço. Estica o braço. E toca o joelho. Tobra. Chuta pra lá. Vai. Não. Só quero. Isso. Chuta. 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 Boca burta. Fulta urgently θ Julian. Mentira. Bateta é pra pular não. Não tem nada que pular gente. Não é pra pular nada. Era só segurar a deeça. Era só pra segurar a deeça. Muito bem. Chuta lá. Não pode estar na fruta, hein? É a erótica pra poder queimar calorias. Deixa eu ver se eu consigo. Vai, continua. Chuga pro ladinho, assim, ó. Isso, isso. Diretinho. Puxa a perninha lá atrás, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai. Um, dois, continua. Continua. Já já vai parar. Aí, parou. Mexe só de ladinho, assim, ó. Sempre a cadeirinha tá junto pra poder botar. Se você quiser sem a cadeira, não tem problema nenhum. Aqui ela falta de apoio, tá? Mais uma, ó. Chuta. Isso. Vai, vai. É melhor do que você fazer a caminhada. Porque quando você faz a caminhada com excesso de peso, a caminhada fica mais cansativa. O aeróbico até fica, mas nem tanto, tá? Chuta pro lado. Isso é uma aeróbica passiva, tá? Uma aeróbica calma. A aeróbica é demais. Isso. Siga o braço. Não deixa ele apoiado, ó. Braço esticado, centro. Sobe o joelho. Um, dois. Vai. Vai. Isso, mãe. Tem que traçar. Vai. A gente tem que jogar fora o armazenamento de energia. Vai. Só mais um pouco. Deixa cansar. Já não tem que calma. Vai. Só balança. Só pode parar de uma vez. Eu cansei. Fica balançando. Muito bem. Vamos pra uma aeróbica mais leve. Segura só o braço direito e empurra pro lado. Direito. Só o direito. Vai. 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 Subindo. Vai. 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 Isso. Passa pro esquerdo. Vem. Um. Dois. Um. Dois. Isso. Um. Dois. Um. Dois. Mais uma. Um. Dois. Vai. Vai. Sete. Oito. Agora frente. Dois. Outro braço. Direito. Purra. 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 Lá pra frente. Isso. Tudo chama-se aeróbica localizada. A gente tá fazendo exercício rápido. Troca de braço. Em um. Dois. Três. Quatro. Porque se a pessoa tá com muito peso ou tem muita idade, ela não pode correr. Mas ela pode usar um braço pra fazer uma aeróbica. Não cansa? Não. Não cansa. Não cansa, né? Ela vai dizer que cansa. 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 Não cansa. Agora ela vai cansar. Vai. Vai. Bora. Vai lá embaixo. Isso. Vai. É que eu não paguei o salário dela, ela não falou o espírito. Vai. Vai. Aí depois a gente vai comer uma comida hiper fitness. Uma pizza que eu pedi ali na esquina. Vai. Soca lá na frente. Vai. Vai. Essa é a corrida. De novo. Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Ainda não acabou. Manda a mão pra cima. Vai. Vai. E dois. Vai. Um depois do outro. Isso. Coitina. Coitina. Ele tem sim. Vai. Isso. Parou. Vai devagarinho. Mexe o quadril. O seu quadril. O seu quadril. O seu quadril. O seu quadril. Eu também. Roda. Também. Costa. Abasta mais. Subira. Troca. Do lado. Muito bem. Subiu. Desceu. Foi. Roda até o meu prazo. Respira. Soca. Respira. Soca. Respira. Soca. Respira. A soca. Vamos tornar de braço. Segurou. Foi. Respira. A soca. Respira. A soca. Isso. Louro. Estica o movimento. Estica. Vamos expor de passar o dedo lá de perto. Isso. Aí a gente vai fazer com o braço direito ao contrário. Foi. Um. Lá pra trás. Vem. De lá de trás. Respira. Soca. E esse movimento. Abra o pulmão. Soca. Respira. É o movimento da natação. Troca de braço. Foi. Um. Dois. Isso. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Mas não parava lá. Respira pra descansar o braço. Aí. Quero tremir. Eu também. Tiquiri ti. Tiquiri ti. Parou. Mexe assim perdinho. Vai. Respira pelo nariz. A soca pela boca. Vai. A soca. O lance é descansar. Tem movimento. Respira mais. Vai. A soca. De novo. A soca. Mais uma vez. Respira. A soca. E agora vamos pra sequência. Soca a perna direita. Sobe ela. Fica. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Seis. Sete. Mais um oito. Um. Três. Quatro. Atenção que a gente vai trocar de perna. Parou. Trocou. Foi. Um. Se você pode fazer sem segurar, vai sem segurar. Se você tem que segurar, segura na cadeira ou no seu mandador. Parou. Balançou o mumbum. Beleza. E aí você pega. Pronto. Beleza. Vai. Mexe, mexe, mexe. Olha só. As forças aqui. Perna vai lá. Foi. Foi. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Só mais um oito. Vai. Foi. Dois. Três. Quatro. Força a manzinha. Parou. Balançou o mumbum de novo. Respira. Açoca. Aproca de perna. Respira. Acha o apoio. Respira. Respira. E vai. Respira. Respira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Segue o ritmo. Seis. Sete. Oito. Mais um oito. Vai ter um o mumbum. Um. Dois. Três. Força a manzinha. Três. Vai. Pelo amor de meu. Aí. Parou. Mexe o mumbum. Nessa hora que dói, gente. Dois. Dois. Eu vou explicar o que que é. Quando começa a doer, o cérebro, sabe o que ele faz? Ele manda na hora. Por isso que dá uma repuxada. Parece que tá fazendo um negócio assim. Ele manda na hora um monte de célula pra cá. Nasce um monte de célula. Porque ele acha que tá tendo algum acidente. Aqui não pode nascer mais. Não. Célula é forte. Pra mandar o tecido adiposo. Vale. E o tecido adiposo vai embora. A gente vai murchar. Não para. Não vou poder mandar na manhã nessa hora. Não. Não para. Não para. Se parar, pode infartar. É verdade. Ó. Vai rodar. E já vai. Vai. Só oito. Um. Dois. Roda. Três. Quatro. Lívia. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí. Você sabe o que eu pensei? Balança aqui. Se dá malada dando. Não vai. Posso posar na sua casa. Pode posar aqui em casa. Mas tem que fazer exercício. Senão não dá bem aqui. Exatamente. Se dá no posto. Nada. Só que pra posar aqui tem que malhar também. E olha. Tem que posar aqui. Posso. Roda. Um. Dois. A esquerda. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Tá bom. Mexe o bumbum. Respira. Olha que bonitinho. Assim. Vai. Mexe. E vocês aí. Minhas bonitinhas. Eu falei que ia ter aula nova pra vocês. Minhas bonitinhas. Não é fácil. Que nada. Pelo amor de Deus. Falta dez minutos ainda. Ó. Perna direita lá atrás. Cotovelo na cadeira. Ó. Tá vendo meu ombro assim? Tá errado. É assim. Olha o bracinho. Vai puxar no ombro. Foi. Um. Dois. Três. Olha pra cima. Prenda essa barriga. Isso. Mais um oito. Um. Esse trabalha a articulação do joelho e a parte posterior da coxa. Só mais um oito. Vai. Joga lá atrás. Vai. Vai. Nenoso. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Aí. Parou. Balança. O descanso nunca é parado. Tá? É. Olha a dança da Nita. Uh. Aí. Parou. Foi. E. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Sete. Oito. Isso. Prende mais o joelho próximo do outro. Tia. Não tão alto. Só essa partezinha aqui do joelho. Aí. Aí. Só mais um oito. Vem. Um. Dois. Três. Isso. Tia. Seis. Aí. Parou. Balança. 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 Vai. Isso. Roda. Roda. Roda do outro lado. Só pra acertar isso. Vamos finalizando. Não tô. Não tá nem próximo muito. Tá? Mas eu vou andar aqui pro braço. Segura aqui. Roda. Roda. Roda pra trás. Roda. Isso. Roda. Grande. Grande. Seis. Sete. Agora curtinho. Um circulozinho pequenininho. Isso. Pequenininho. Isso. 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 Prende tudo. Dobre o joelho. Mantenha a postura aqui. Ó. Assim. Segurando na cadeira. Tá? Vai. Corpo não pode mexer. Parou. Foi pra frente. Roda grande. Isso. Grande. Expira. Sopra. A gente tá trabalhando uma articulação que tá mandando informação pra todas as outras, tá? Mesmo que ela não esteja mexendo. Curtinho. Bolinha curtinha. Vem. Vem. Só mexe o braço. Ela não pode mexer o corpo. Se o corpo mexer porque a barriga tá solta. Vai. E aperta esse bumbum. Mãozinha na cadeira. Parou. Relaxou. Balançou. Vai. Balança. Tá sentindo uma dor só desse lado e do outro? Não? Uma. Nenhuma. Apenas um olho. Essa ginástica não tá servindo de nada. Ah. Deixa elas comigo na próxima aula. Vai. Subiu ali. Grande. Um. Dois. Três. Quatro. Pente a barriga. Seis. Sete. Oito. Joelhinho um separadinho do outro. Dobre os dois. Gostinhos. Isso. Vai. 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 Isso. Seis. Sete. Último oito. Um. Já elas ficaram sérias. Eu tô cansada. Calma. Tá acabando. Mexe um minutinho. Vai. Um. Mãe. O mínimo é trinta minutos. Mãe. O braço inteiro. Você tá só mexendo. Ela tá só assim. Olha. Eu matando aqui. O braço todo. Meu Deus do céu. Essa glória é muito difícil. Aí. Roda na frente. Vamos. Vamos. Vai. Não é assim que você faz comigo pra lavar o tapete? Vai. Vai. Vamos. Vamos. Vai. 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 Deixa ele duro. Deixa ele do meu ombro. Vai. 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 Balança. Tia. Rebeca. Balança. Vai. Isso. Meu Deus do céu. Já pode fazer o que ele sentar? Não tem nada a sentar do outro. Nada. Tá? Mentira. Tem sim. Nessa cadeira. Vai. Vamos sentar. Vem. 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 Aqui. Trabalhar o abdômen. Vem. Reta aí, tia. Vai. Tá chocando. Isso. Ó. Vai encostar. Ela parece mesmo uma criança. Tá? Foi. Não sei. Eu tenho uma onda que falou do YouTube. Sou muito parecida com uma criança. Eu falo só das cadeiras. Criança é a cadeira. Bom. É o seguinte. A mão vai ficar aqui na frente. Tá? Mas a minha costa não tem. Não tem problema. Não tem problema. Vai tentar fazer força pra subir assim. Só força. Vai. Só. Um. Os dois. Dois. Seis. Quatro. Isso. Cinco. Isso. Seis. Isso. Sete. Oito. Parou. Relaxa. O corpo do bíblio. Vem. Vai. Não. Calma. Já vamos conversar. De novo. Posiciona a mão lá. Um. Dois. Um. Dois. Isso. Um. Dois. Isso. Olha pra cima. Olha pra cima. Vai. Não olha pra baixo. Isso. Força pra tirar. Isso. Mais vinha. Isso, tia. Aí. Tá bom. Agora vai pra cima. Vai. Vai. Última vez. Engosta lá. Vai. Jora pra cima. E puxa. Um. Dois. Três. Vai. Vai. As pernas. Isso. Isso. Olha mais pra cima. Isso. Isso. Olha. Tá um negócio. Vai. Força. Mais rápido. Um. Dois. Ai, meu Deus. Tá bom. Já? Vai lá embaixo. Não. Tá bom. Tá bom. Vai aqui. Eu vou bater mais uns quatro ainda. Ah, não. De outra coisa. Outra coisa. Respira. E assopra. Calma. Respira. Calma. Calma. E assopra. Respira. E assopra. Aí, subiu. Não, senhora. Calma. Ah, esse aqui. Vai segurar a perninha aqui. Puxar ela pra cima, tá? Vai. Um. Dois. Três. Eu tava pensando, gente, que... Preciso achar coisas que devem as duas fazerem. E pra vocês também. Dez as mobilidades. Ó, tira a coxa da cadeira. Isso. Tá ótimo. Aí. Maravilhosos, galera. Maravilhosos, galera. Parou. Respira. Não, não. Passa. Vai. Respira. Vai lá. Assopra. Desce. Respira. Sobe. Assopra. Desce. Respira. Sobe. Assopra. Desce. Isso aqui, ó. Se a pessoa tiver sentindo sensação de pressão alta ou enjou, melhora ou cai de vez. Ah, ó. Melhora. Agora, vai. Olha o pé na esquerda. Esticou. Não, senhor. Vai. Um. Dois. Não. Agora não. Vai. 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 Isso. Tira. Tira a coxa. Tira. Isso. Deixa ela dur. Esticada. Flexiona o pé pra cima. Deixa o pé molho. Força. Isso, mãe. Aí dá saída pro coxa. Vai. 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 Deixa. Aí. Parou. Não sou mais caro. Claro que sobe. Você vai carregar. Pelo amor. Para não ter o dia que ia carregar. Ela caiu e ela não... É verdade, gente. Mas você bem que pirava comigo quando tava de moto e todo mundo tinha internet. Gente, era uma moto enorme. Ela não fazia pedir pro vencente. E era um porquinho e ele me leva lá pra lá. Não sai de café. Não sai de café pra ela navegar na internet. Ela não tem vício nenhum. Mas bota ela sem internet. Segura aqui. Vira. Um, dois. Um, dois. Fica. Um. Não, não. Presta atenção. Ó. Um, dois. Volta. Um, dois. Volta. Um, dois. Volta. Assopra. Assopra. Volta. Aí. Isso. Olha pra cima. Volta. Isso aqui trabalha o músculo da coluna. De toda a coluna inteira. Aquele músculo que fica do lado. E olhando pra cima não dá tanta pontua. Aí. Já tá logo. Parou. Respira. Assopra. Ah, tá acabando. Respira. Assopra. Muito bem. Olha ela aqui. Vamos fazer um alongamentozinho. De um minutinho só. Só pra... Pra terminar. É. Não, calma. Já estamos terminando. Já acabou. Vem aqui com a mamãe. Não pode fazer assim na aula da mamãe. Só isso, ó. Que o tempo tá acabando aí também. Assopra. Não é alongamento, é relaxamento, tá? Calma. Para com isso. Não assopra. Respira. Assopra. Calma. De novo. Assopra. Aí. Subiu. Vai em cima. Desceu. De novo. Desceu. Calma. Não fica. Não fica. vai, respira solta muito bem, solta calma segura aqui do lado, estica eu tenho que alongar as coisas que a gente mexeu pra cá tia, pra cá primeiro isso, respira e segura olha lá na mão é, tipo, espera mesmo que dói troca de lado, ela que decide tempo, gente, eu não sei pra que é isso vai, respira fica aí deixa a costela doido aí, tá bom e respirou e namás e namás maravilhoso namastereca que aqui foi lá namastereca gente, eu já pudei ele travar o tapete, ele fez tanta alma sozinha olha aí, tá mesmo um tapete obrigado muito obrigada muito obrigada mas minha querida foi do balacobaco pra lavar aquele tapete meu bem ficamos morta na parola eu, né, não ela eu porque eu joguei a água pelo amor de Deus gostou, tia? adorei gostou, mãe? eu gostei já pensou se ela dissesse não, não gostei eu gostei eu não sei o que eu faria não, sabe o que eu faria? eu ia avaliar agora é sério, gente eu tô com um professor novo me pedindo orientações pra começar esse projeto que eu faço deixa eu falar uma coisa pra vocês aproveitar que tá minha mãe aqui que ela a gente pode beber água? pode beber água que ela que me falou muito obrigada tia que ela que me falou meu filho vai dar aula na rua vai fazer ginástica na rua vai fazer alguma coisa na rua o que eu queria é que ele ajudasse mais ao próximo e uma maneira de ajudar foi fazendo isso isso na parte delicada dela é que eu tava tão doida que ela falou eu peguei uma maçônia eu peguei uma maçônia e eu ia dar nele meu santo marido não deixou pronto então o que que acontece? me perguntaram como é que é que faz o que que eu fiz gente eu só realmente fui pra uma rua eu e minha irmã que ela tava mal morada como eu também tava por falta de exercício no corpo é... enfim por N fatores e teve comprometimento isso comigo mesmo exatamente ela agora voltou de novo a fazer yoga yoga e tal mas eu quero que ela volte a fazer essa ginástica também mas eu quero falar resumidamente pra vocês professores que estão me perguntando Mário que preço eu coloco? como eu cobro? nenhum não existe um preço se você não sabe qual é o valor que tem no bolso da pessoa que vai chegar até você esse é o primeiro ponto o segundo ponto é se você tá na rua você não pode cobrar nada de ninguém numa rua você tá numa área pública agora se a pessoa decidir te doar alguma coisa financeira porque ela gosta do seu trabalho é outra coisa porque colocar um preço em algo que você tá fazendo porque você ama não dá não tem não tem não tem não tem não tem então assim não existe um preço as pessoas da praça que estipularam o valor quanto bom queria pedir e eu tenho quatro frases que já me seguem há quatro anos pague quando puder se puder na hora que der e quando você quiser isso é ajudar o próximo isso é sentir ajudado porque se você não ama você não pode amar ninguém ah verdade ah eu me amo muito e ela me ensinou muito bem isso como se amar como se respeitar por isso que eu tenho respeito de muita gente vocês sabem todos no canal que eu sou gay mas não é por isso que eu não tenho respeito pela rua que eu não tenho respeito porque eu me dou respeito o problema que tá acontecendo até eu entrei no assunto que eu não ia entrar mas dessa falta de respeito dessa luceria toda é porque os gays não se dão respeito ficam se expondo demais por aí fica querendo arrumar confusão então acaba trazendo confusão pra si e eu não sou assim nunca vou ser assim então eu digo isso porque isso serve pra qualquer pessoa sendo gay sendo essa eu sei o que for serve pra qualquer um voltando pra minha questão do professor se você era um professor que tem condições de ir no horário numa rua com alguém colocar uma caixinha de sol e fazer ginástica faça isso mas não vá jamais com o propósito de quanto eu vou ganhar não faça isso porque isso vai acontecer naturalmente eu não digo que foi uma sorte porque eu não acredito na sorte eu acredito que se você fizer coisa boa você recebe coisa boa se você fizer coisa ruim você vai receber coisa ruim então faça isso porque você precisa ajudar as pessoas que não tem condições e esse canal é pra isso então assim não existe um preço faça pelo seu coração dedique uma hora sua e se realmente você tiver um trabalho uma didática carinhosa com as pessoas elas vão remunerar você pra isso vão te ajudar e hoje é só o que eu faço eu trabalhava numa empresa muito grande eu tinha um carro bom mas eu vi que o que eu amo fazer é isso ginástica dá aula pras pessoas a gente dá risada e tudo mais então não vá com esse pensamento vá pra rua vá com algum amigo ou outra com uma amiga coloca o somzinho lá crie uma ginástica legal você que já tá 15, 20 anos como professor que seja de funcional que seja de Kung Fu ó Karatê certo? pra você esse recado que eu já estou em comunicado com você aí no seu telefone eu e você eu quero que você se desprenda dessas questões financeiras agora tudo bem naturalizado porque é natural o que vai acontecer é bem natural que as pessoas se sentindo bem com o que você faz e você sendo amoroso com elas fazendo por elas como você fizesse pra sua mãe ah meu amigo minha amiga você vai ter muito lucro porque as pessoas sentem dentro delas que uma forma de agradecer é remunerando financeiramente que o dinheiro só paga a conta e passa o troco ensine o amor ao seu filho pra que ele possa te amar quando a gente tem filhos a gente tem que saber amar nossos filhos ser amiga deles porque se nós não somos amiga deles não somos de ninguém então as vezes algumas mães reclamam meus filhos ah meu filho não me dá atenção querida você tem que se doar pra ele pra que ele possa se doar pra você é é mas sim é esse então se você não ama você não pode amar eu tenho esse ser na minha vida é uma dádiva de deles como mais dois que eu tenho porque meus filhos sabem respeitar o ser humano de igual pra igual se você não se educar pra amar o seu próximo você não pode ter ninguém que te ama é só isso que eu quero dizer como mãe é só isso que domingo é dia das mães quero desejar as minhas amigas do youtube do facebook todas elas um feliz dia das mães que Deus as abençoe que Deus as cuide e que dê discernimento pra entender o lado do seu filho pra entender quando ele precisa de você quando ele diz mãe quero a gente diz isso porque eu digo também mas aí na mesma hora você retroage o que foi filho fala entendeu é assim que a vida vai e eu como mãe quero dar um beijo no coração de todas vocês amo 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 minhas amiguinhas e esse é meu beijo de feliz dia das mães pra todas as mães aproveitando que a minha graças a Deus tá aqui quem não tem a sua mãezinha ela está aqui no coração de vocês ela não foi pra outro lugar independente da sua religião ela está aqui ela continua do seu lado exatamente olha aqui a outra fome dela que chegou essa é minha minha irmã dele gente muito obrigado mamãezinha obrigada obrigada o que mais eu posso dizer nada um beijo pra vocês obrigado sim